Olá velhinha, eu sou o Endos, do canal Produciona, sejam bem-vindos mais no cinema vlog, lugar onde eu te mostro o cinema dentro da vida real, a vida real dentro do cinema, como eu não gravei nada hoje até agora, é segunda-feira, é o dia de fazer as coisinhas e tudo mais, eu copiei músicas gospel com pendrive que tinham me pedido, me pagado na verdade pra fazer isso, me pago, pagado acho que não é muito certo, pra fazer isso, o dia está bonito, então por isso eu fiz o que, eu já deixei a enxada pronta pra levar pro pai pra não esquecer, eu coloquei roupa na rua, e eu tinha colocado só aquelas lá, mas depois eu vi que aqui estava cheirando meio que a xixi de gato, porque ontem eu só pendurei na janelinha ali, e o vento acabou levando pro chão, e eu não sei se os gatos mijaram, ou caiu onde o gato mijou, então depois que eu vi isso eu lavei mais isso aqui, e já a tem, eu sou pros taekwondo também que não, não necessariamente ta fedorenta, mas já ponha pra lavar também, porque teoricamente teria taekwondo hoje, mas não vai ter porque houve uma tragédia, pois é, oito, oito, não, sete, sete jovens estavam voltando de São Paulo, numa van, são esportistas, atletas do remo, de canoa, aquelas coisas, e eles sofreram um acidente, um caminhão, um container, que levava um container, caiu por cima deles, e foram-se quase todos, só um deles sobreviveu, acho que eram sete, mais um motorista, e aí só um desses jovens sobreviveu, e o mestre, eram aqui de Pelotas, eles estavam voltando pra Pelotas, e o mestre, ele faz parte dessas coisas de esporte, e tudo, e então, por ele estar envolvido com isso, e até mesmo pelo luto dos jovens que ele conhecia, então não vai ter treino hoje, simplesmente é um caso muito triste, e, enfim, não vai ter treino hoje, e eu estou só, olha, fazendo coisinhas, então de manhã foi, é, as coisas aqui da casa, função, roupa, fiz um arroz também, almocei, tranquilo, aí veio coisinhas do computador, estudo inglês, as coisas todo dia, e aí eu baixei aquelas músicas, agora vou agitar um vídeo do canal, um que tá pronto, porque eu nem montei meus roteiros ainda, eu tenho que montar os roteiros, pra depois gravar, depois editar, algum outro vídeo, talvez eu grave amanhã, não sei, deixar as coisas acontecerem, né, sei que agora eu vou editar esse vídeo do canal, aí logo mais vou levar essa inchada lá pro pai, e aí na volta já trago pão, e é isso, e o da Roberta, que eu achava semana passada que, não, tranquilo, não vai ter nada, só em novembro, é, é imprevisível, né, e ela, na sexta-feira já me chamou pra ir lá no sábado, né, que foi a corrida, foi aquela coisarada toda que eu gravei, e ela disse que num outro sábado, no sábado que vem agora também vai ter um outro negócio também, do projeto do Baby Care, ela já queria fazer um negócio do Outubro Rosa, mas ela vai acabar não fazendo nesse dia, vai fazer num outro dia, porque ela já vai fazer junto com o Outubro Azul, e um coisarada, um monte de coisa. Então, é, então tem um monte de coisa com ela já, mas eu fiz um monte de vídeo e, e, tem viagens marcadas pra, pra novembro, dia dois eu vou ir lá dar um workshop de audiovisual, só do Juad, de novo, os adolescentes lá do grupo de escoteiros da igreja, e no dia 23 e 24 também vai ter Juad, de novo, só que vai ser um acampamento, vai ser bem legal, num sítio que eu nunca fui, e aí eu quero ver se faço o mesmo esquema, mesmo se não, porque eu não consegui fazer esse fim de semana de eu gravar e já editar e lançar, assim, como a gente vai estar posando lá, a gente vai estar lá no final de semana, então eu espero eu ter tempo, até porque eu sou mais parte da filmagem, não sou da organização, do pessoal todo, eu vou lá, gravo, já edito e já lanço pra eles, que é pra eu voltar sem tema de casa, essa é a ideia, e acho que vai ser muito legal, vai ser muito legal, porque é escoteiro, o Juad, ou um monte de coisa, vai ser muito legal, e, final do ano tá aí, aí cada um vai inventar um projeto, uma função, e eu provavelmente eu vou estar neles, enfim, mais algumas coisinhas aconteceram ontem, mas nada, vou declarar aqui, vamos ver o que mais o dia nos reserva, e, ah, ontem eu tava, eu cheguei dentro de casa ali, quando veio o mingau, tava ali, saiu correndo dentro de casa, porque ele me viu, tá, já tá começando a entrar dentro de casa, e eu vi um outro branco também, então, temos aí um trio, mingau, que é aquele, é, não, não, na verdade não era o mingau que tava ali, era o, era o panqueca, é o panqueca, tá, o mingau, que é o preto com branco, meio frajola, o, o, o panqueca, que é aquele mesclado, e um branco, que vamos chamar de tapioca, então, vai ser o trio, o trio da comida, né, o panqueca, a tapioca e o mingau, mas eu não achei ele ainda pra filmar, bora, não achei, vamos ver se tá aqui na frente, a droga, cadê, tá ali, miau, miau, e aí, fala comigo, é, tua dona tá procurando, ela tava te chamando, que que não foi, ó o mingau lá, o mingau tá lá, né, vai embora, bom, eu já vim aqui no pai pra comer um doce, enquanto ainda tem, comi um pouquinho de ambrosia também, né, que eu não comi ontem, garantido assim, e vim eu comprar pão, aproveitar essa noite, porque o dia tá meio calor hoje, os meus pés, eles são meio que sinais da temperatura, quando tá um pouquinho além, então, no verão, ele soa, no inverno, ele gela, e hoje foi o primeiro dia, primeiro dia que ele quis começar a suar, e nem é verão ainda, e aí, mas agora tem noite que tá bem pesquinho, bem gostosinho de sair, aí veio, eu vi umas pessoas ali andando, levando cachorro, passeado, andando bicicleta, tá bom de sair, e aqui é bem iluminado, perto de casa, e eu tô com uma camiseta escrito taekwondo, né, ninguém vai vir mexer comigo, ainda mais com essa corinha de pão, poxa, só corrigindo as informações, porque em um lugar dizia uma coisa, em outro lugar dizia outra, o acidente que eu falei, foram dez pessoas, dois adultos e oito jovens, só que parece que eram sete jovens competidores e o outro não, e talvez esse outro não, não sei como é que eles, né, as informações ali, dependente de ser ou não, um desses jovens sobreviveu, mas as outras nove pessoas, não, então é triste, né, e a prefeitura vai ajudar nos custos todos, do enterro, do translado e tudo, e eles decretaram o luto de sete dias, que, poxa, é um acontecimento terrível, mas por isso eu acredito que não vai ter taekwondo também na quarta nem na sexta, não foi, o mestre não falou nada ainda no grupo, mas é bem possível que seja, poxa, imagina só, nove pessoas, de uma vez só, com certeza ninguém do mal lá, todo mundo ali esportista, buscando uma coisa pela vida, né, buscando uma medalha, buscando algo que o faça se sentir vivo, e nesse momento eles não conseguem sentir nada, e o que sobreviveu talvez se culpe, pensando por que que eu não fui, enfim, que Deus consola a vida deles, agora eu vou chegar e vou, eu vou preparar um doce, um negócio lá que vai virar meio que a minha cobertura pro bolo, que eu vou fazer na manhã, e o pai disse que, eu falei pro pai que eu tava com um desejo de arroz com leite, e do carreteiro que ele fez a duas semanas atrás, uma semana e meia, uma semana, tá, e aí ele vai ver se dando tempo e faz o carreteiro amanhã, e é isso, por hora, né, vou fazer isso aí, e eu acho que nada mais, bom, aí eu vou escrever meus roteiros hoje, olha só o que eu fiz, amanhã é dia de bolo, isso não é o bolo, isso é a cobertura, isso aqui é o pudimzinho, com um pouco de chocolate, barra de chocolate meio amargo, que será somado a mais algumas coisas amanhã, após o bolo pronto, hum, hum, eu vou deixar aqui mesmo, só vou tapar com aqueles plásticos de plástico, né, pra tapar aqui, e é isso, ó, tá bonita, ah, eu tô sem uma mão na câmera, outra no celular pegando a luz, né, mas vamos ver aqui, ó, aqui, ó, olha só isso aqui, olha só isso aqui, olha o que eu não tô conseguindo fazer, enfim, tá bom, chocolate, é o que importa, importa também que eu termine esse vídeo, então aproveita assistir os outros vídeos do canal, que estamos nos domingos, sextas e sextas, te inscreve no canal, assiste os vídeos do final, estamos chegando aos 2 mil inscritos, espero que isso signifique alguma coisa, me ajude, e que tu me ajude também assistindo os vídeos até o final e compartilhando pra alguém também, né, e isso é tudo, pessoal, obrigado pelo teu gostei, por ter assistido o vídeo até aqui, te inscritos no canal, te vejo no próximo episódio de Producena!